E aí, menino, tu tá com fome? Eu... Não, acho que não, calma aí. Tu tá com fome? Por quê? Tá achando que eu sou cachorro? Tu tá com fome sim, come! Come! Tu tá com fome! Eu sou cachorro, caralho! Come! Foda-se, cê tá com fome, come! Sai daqui, caralho! Come, satanás! Volta aqui! Olha, dá pra te forçar os outros comer. Ô, louco! Como é que faz pra me aceitar aqui? Eu não sei, velho! Você tá fazendo... Você já comeu, meu filho! Ih, eu tô comendo, eu não tô nem vendo! Caralho! É, eu comeu, né? Sabe o que é engraçado? Fazer os outros beber água até eu vomitar. Ah, caralho! Ah, caralho! Ó, pessoal, beleza? A gente já começou aqui jogando já. Não sei como é que tá o áudio deles e do jogo, cara. E o meu. Primeiro episódio aí. Jogando um DayZ Roleplay, cara. É muito hardcore o Roleplay aqui, cara. Qualquer coisa, nós vamos lá pra aquela cidade que a gente tinha um acampamento. Beleza. Ah, tá. Tipo, Roleplay aqui e comunicação só pode ser por dentro do jogo, cara. Não pode ser por fora. E eu achei esses dois carinha aqui, cara. Tá bom o nome de Vibe, né, velho? Tá bom o nome de vocês aí, cara? É você de bonezinho verde, casacinho preto. Então, aí ó. O nome de Baitoa. É isso, cara. Só o nome honesto, cara. Só o cara do bem. Vão morar, vão morar aqui. Como é que ele levanta, senhor? Abençoe essa comida. Por favor. Amém. Ei, menino. Levanta a mão aí pra orar também. Senhor. Tá bom. Abençoe essa comida. Abençoe aqui essa viagem. É, menino. Ah, viagem é comida, porra. Abençoe a comida. Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça. Senhor, abençoe essa comida. Que só tem mais uma latinha aqui. Eu forcei o menino comer as que tinha aqui. Só tem mais uma latinha, nós estamos lascados. E abençoe essa viagem. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. É, partiu, véi, bô. Partiu. Ai, dá bem. Ó, pra tu, ó. 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 Tá vendo? É, aperta F3 de novo, bicho. Ó, Tanhão, vem cá. Eu tô aqui igual idiota apertando, velho. Ô, caralho. Toca aqui, Tanhão. Eu não sei como é que toca. Chega aí. Toca aqui, Tanhão. Aí, fica no teu cu isso aí. Vambora. 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 Caralho, eu tava falando. Eu até esqueci o que eu tava falando, cara. Que lado que é, mano? Eu não lembro. Vai, vou ter que subir a estrada lá em cima, lá. Deixa eu falar aqui. E cair tudo pra esquerda, véi. Ah, de boa. Então vamos lá, véi. Ainda bem que a gente ficou quase uma hora lá pegando uma porra de laranja, véi. Se não... Laranja. É maçã laranja. É maçã laranja. Fica todo tempo lá. Ô, Dimitri. Que lado que é? É norte? É leste, né? Fica um problema na coluna, né? Ah, vai. Vibo. Vibo é... A gente tá na saída norte de Berezino. Vibo é... Tramoflash. 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 Vocês tão desperditos na bússola aí, cara. É, porque se a gente orientar errado, vamos parar no meio do mato junto... Rapaz. Rapaz. Se eu lhe falar que... A gente tá me lascado. Ah, beleza. Ó, nós vamos pegar aqui... Muito obrigado pela informação. Vai ter que ir mais ou menos no leste, né? Eu já sei. Vamos, vamos. Bora, vai. E a galinha? Deixou pra trás? Pera aí, menino. Cadê a galinha? Pega a galinha, rapaz. Oxê. Ah, não sei. Eu não tenho espaço. Deixa eu ver se eu consigo. Porra, a luta vai matar a galinha. Cabe na tua mochila, galinha? Vamos saber agora, velho. Cabe na mochila? Vamos ver agora. Dois espaços só, pô. Dois espaços aí... Joga o restante fora. Deixa eu ver, tem como combinar. Ixi, não tem como não. Pega a carne. Pega vocês aí. Pera aí, eu vou pegar uma carne aqui. Peguei. Ah, vocês vão ouvir o TS aí. É porque eu tô no TS do servidor. Você é obrigado a estar no TS. Então vocês vão ficar ouvindo de vez em quando aí. O cara entrando e saindo. Se quiser jogar aqui o roleplay, Desi roleplay, vai estar aí na descrição aí o site, tudinho, tá ligado? Lá você procura no fórum lá, o cara ensina como é que faz pra se registrar. Tá, aí deixa pra trás aí uns ossinhos, né? Pô, mas é o ossinho que é bom, cara. Dá uma chupadinha, né não, cara? Tipo, fazer ensopadinha o ossinho pra chupar. É verdade, ó. Pega o ossinho aqui, ó. Dá uma abaixadinha aqui, ó. Perdoa. Nada disso. De foder. Vambora. Esse fim de mundo aqui eu tô na seca, velho. Tá louco? Continue. Tá vendo esse busão aqui? É, eu já peguei ele uma vez. Ele ia lá pra Lopatino, né? Lopatino? Acho que é Lopatino o nome da cidade. Mas o que aconteceu? Cara, o busão tá todo ferrado já. É porque o motorista dele não cuidava muito bem, não. Meu pai, meu pai, ele pilotava tanque ali, ó. Ei, Len, vamos, Len. Meu pai pilotava esse tanque aqui, cara. Só que ele errou o caminho, ele ficou parado aqui. Aqui em cima. Foi, né? Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Vou lhe falar. Ele errou o caminho e foi feio. Alguns metros. Porra. Isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui é um foguete, ó. Eu pilotava ele, mas eu errei o caminho. Tô ligado. Tô ligado. Ô, louco, essa roda aí, velho. Agora é a questão. Como que você vai levar essa roda, cara? Não cabe na mochila. Aí, agora fez um bambolê. Agora é só ficar rodando aí. É. Serve de escudo. Caralho. Ó, isso aqui serve de escudo, rapaz. É sério, isso aqui. É, ó. Ó. Ó, quem é que me acerta? Quem é que me acerta? Não tem nem como. Ó, outra ali, outra ali. Caça no zumbi. Ih. Ih. Ih, ó. Ó, ó, ó. Vamos ver, vamos ver se tem alguma coisa nessa caça. Vou guardar essas balas aqui pra poder caçar boi, velho. Cadê essa porra? Não tem nada. Um desgraçado. Tá saindo pra isso aí. Tu é um homem de ferro. Tu é um homem que tem ferro na mão. Nunca se esqueça, nunca deixe coisas na estrada. É lógico, cara. Porque senão o cara vai saber onde você passou. Ô, 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 Dmitry, tá com aquela P1 ainda? Ô, Dmitry, tá com aquela P1 ainda? Ô, Dmitry. Eita porra. Tá de perto. O cara tem uma arma aí, cara. Deixa ele atirar. Ah, não. Deixa ele matar aí. Nossa. Parece que você tem que treinar um pouco mais Comida dilatada, Deus abençoou Ô Dimitri, pega aqui o bagulho de AP1 O bagulho, eu não quero droga não, não uso droga Não, não, olha lá, tá aqui Porra, o que você tá fazendo aí? Rapaz, não queira saber não Que isso, misterioso Onde eu consigo esse jeans aí, cara? Onde você achou? Tu viu essa caixinha que tava na minha mão? Ela protege as coisas É, dá pra ver Ela protege as coisas, entendeu? É, eu vou jogar esse primeiro vídeo também em primeira pessoa Aí vocês ficam falando que é só em primeira pessoa ou em terceira Se gostar também do estilo aqui do roleplay DayZ, né? A gente tem que lutear e sobreviver aqui no DayZ, cara É tudo hardcore essa porra Ei, presta atenção Vou pegar esse monte de maçã aqui, na moral Foi praticamente uma hora Tem que ir correndo e se jogar de barriga, ó Vai lá, vai lá Aprendeu? É, rapaz Na moral, eu tava querendo uma roupa, cara Opa Agora eu tenho luva Achei um Achei um aqui, topa A minha tava estragada Oh Ei, Toniel Tu tá vendo esse chapéu na minha cabeça? Dá pra você botar um Uma coisa, um anzol nele Oh, louco A pescar? Aí você anda com o anzol guardado É, aí você anda com o anzol guardado e usa na vara Tô ligado Agora eu penso uma coisa, agora eu penso uma coisa Você imaginou um anzol? Um anzol? Já pensou um anzol na sua vara? É, beleza Tem que identificar isso aí pra guardar esse bolo Já guardei Fósforos? Isso é bom, fósforos Eu nem respondei, viu? Sua piada aí, viu? Não, pô, piada não É coisa bem boa É, a dança da chuva É, beleza A chuva, chuva de canivete Deixa eu ver também é lascado Deixa eu ver também é piado A gente vai pra onde? Ô, 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 ô Len Aquela bolsa dele ali é maior que a minha, não é? É É Você tem corda? Eu tenho corda aqui, eu tenho Tenho cordas e tenho burlap Só falta o... Tá, então... É, então vamos pegar uma moita aqui aí, ó Pega aí Vamos fazer uma mochila agora Ali em cima ali tem umas vaquinhas ali, ó Pera aí Lá pra cima lá Pera aí Você quer passar a engorca? Tá aqui, ó Tá aqui no chão, ó Joga aí o negócio aqui perto que eu vou fazer Pera aí, joga as cordas aí Preciso de quantos? Você tem um burlap já, né? É, só a corda aqui Joga a corda Só preciso do burlap só, pô Achou o negócio? Pega aí a corda Pega a corda Eu tenho corda já Eu tenho corda já Então... Ô Tonhão, pega aqui, tá? Pega o meu pé Preciso do burlap O burlap? Ih, tem cachorro por aí, hein? Pega aí Tô ouvindo latido de cachorro, cara Pega aí Nossa, não é cachorro não, pô É, deve ser um lobo Lobo late? Ah, né? É quantos sticks? Não sei É... Pera aí Olha só, tem maçã, cara Na moral, foca em maçã no início do jogo, cara Você vai perder uma hora ali pegando maçã Porque... Na moral, é foda pra tirar Mas... Pega que fica melhor, cara Porque aí você fica fazendo as coisas depois de não ser no jogo Aí você não precisa de... Pegar... Ficar pegando a comida, tá ligado? Isso aqui é o quê? Ah, a merendeira É... É... Pra levar comidinha pra escola? É... Qualquer coisa que tiver quebrada, alguma coisa aí, sabe que eu sou mecânico, né, véi? Então... Direciona pra mim, véi Você é mecânico? Eu sou mecânico A minha ponta de eixo aqui tá quebrada, dá uma apertada nela Esse tipo de coisa não é com certo não, só continuar se fudendo aí Ah... Meu Deus do céu Acordiu a piada da ponta de eixo? Dá... Dá uma risadinha, precisa ficar sem graça Ó... Aí sim... Aqui a gente vai lá pra... Do Brovica Lembra? E lá tem... A gente vai pra... Tem... No rancho lá tem Tem de Tá, mas a gente vai pra onde cara? Tipo, a gente quer fazer o quê lá nesse lugar? Apai, a gente vai pra um lugar lá que a galera com... Costuma se encontrar lá, entendeu? Ah, tá... Pode crer A gente vai lá pra conversar com o pessoal Conhecendo as pessoas novas Aham E vê se a gente vende esses burtlets que nós conseguimos aí Pode crer E eu tenho um negócio aqui que é bem raro Aí eu vou vender pra eles A gente consegue algum armamento, comida Entre nós aqui também eu tenho uma coisa bem rara, véi Só que tá dentro da minha calça É, né? Seu bumbum? Bumbum negão Bumbum macio Bumbum macio Ah, caralho Ó, se a gente sair com uma estradinha ali na frente, a gente vai pra Dubrovka Pra direita vai pra Dubrovka, né? É, tu vai pra Gorka, não é? É, vamos pra Gorka, então Gorka é melhor Gorka é melhor Gorka é melhor Má-la Jason Cês meses É, bater ele aí, a galera Bate bife, rapaz Ah, é bater a galinha, porra Vamo matar bicho ali, peraí Batar o que? Eita, porra Aí a gente gosta um pouco de treta, selvageria Pô, era um senhor cara Aham, era, era Porra Bora, vamo embora, vamo embora É ele ou eu, tá ligado? Tá certo, queria que fosse ele, mas foi você Ah, olha o cara, velho Pô, o cara já Bem experiente, ele podia ter falado alguma coisa pra nós Essa floresta aqui dentro é boa Pra colocar barraca, essas coisas que ela é bem denso Pior né, dá pra botar umas barraca aí dentro o máximo Opa, tem coisa aí dentro, olha o chapéuzinho Tá louca, hein Tem outra aqui Tem outra aqui O que que é que tem aí? Tem uma aqui do lado aqui, tem um em cima Outro bonézinho desse aí É, todo mundo de chapéuzinho aí É, peraí Deixa eu pegar isso aqui de cima Ah, o Toné já vai pegar lá Aí Não, pô Não, tem outra ali do lado, pô Aí pronto, todo mundo do exército Tem outra ali do lado, pô Não, não estamos do exército não É, sim É uniforme, é uniforme Parece chapéuzinho do exército essa porra Eu não sei usar coisa do exército Porque eu sou cidadão O cara do exército não é um cidadão não Não, não, um barraco aqui ó Não, não pode não Ó, tem outra barraca aqui, vamos ver o que que tem aqui de bom Tem um colete Aí porra, colete é bom Opa, botinha Cara, tem um colete aqui, eu acho que eu vou levar pra vender Opa, achei uma arma Não, pô, pega aí Achei uma arma, cara Que arma que você achou? Achei uma 12, que porra essa aqui, velho E também tem um M68 ópticos aqui ó Pode ser bom pra gente trocar Hum, pode ser bom pra gente trocar Leva aí Achou mais alguma coisa? E pior que eu vou ter que comer aqui pra poder ter espaço Pra comer aqui Tem um zumbi aqui perto, pera aí Quem quer, ó, tem uma jaqueta aqui que eu arrumei Quem quiser Ó, jaqueta é bom, eu tô sem Tá, jaqueta é bom, eu tô sem Tá, jaqueta é bom, eu tô sem Tá, jaqueta é bom, eu tô sem Eu tenho coisa pra arrumar, tá? Onde tá, jaqueta? Ah, nem em cima da mesa aqui ó Aí, velho Muita essa jaqueta aí, né? Aham Vai ficar legal com essa jaqueta Mas aí eu vou ter que jogar a camisa fora? Mas aí eu vou ter que jogar a camisa fora? Não sei Eu acho que não Ô Dimitri, não tinha isso aqui antes não Não tinha isso daqui antes não, é novo, né? Isso aqui é novo, alguém montou isso aqui Calmei que eu vou ter que jogar a camisa fora, né? Não é Não é, cara Eu não tô conseguindo botar essa porra Agora foi Só será que eu precisava tirar a blusa ali do negócio ali? Pô, joguei minha pedra no chão e agora eu perdi, velho Não tem problema não Não tem problema não, é uma pedra que você acha, rapaz Pô, mas eu gosto de pedra É, eu sei É, eu sei É, eu sei É, eu sei Vamos caçar uma pedra? Engraçado que um foi pro lado, o outro foi pro outro Tá complicado o negócio O rapaz A vegetação tá crescendo aqui Tá com raiva aí, pô? Você tá querendo bater nos outros aí, tá? Foi O cara tá querendo bater em alguém ali, velho É, velho Será que o zumbi picou com ele? Tem uma picada nele, né? É Mas ele é da paz, velho Tem um paninho branco no braço Deve ser, né? Deixa eu conferir a temperatura dele aqui, ó Retal? É É Tá quente, hein Tá quente, né? O cara comeu pimenta, porra Deve estar uns 40 graus, mais ou menos Tá esquentando mais Será que Ixi, será que ele tá gostando? É, rapaz Parece que é melhor você tirar o braço desse, senão daqui a pouco vem coisa ruim aí Eu acho que qualquer coisa vai entrar, né? O braço, velho É Ó Do nada vai sugar seu braço, já era Realmente tá quente, velho Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tá fome É, porque depois do procedimento médico, normalmente o paciente sente fome mesmo Fez uma limpeza no seu útero aí É Ei Olham Vamos balançar essas árvores, bebê Ó Olhem 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 Ou Personal Olhem Olhem O cara vai falar, tô ouvindo peru aí, aí tu grita, não tem peru no jogo não, comenta. Vai falar assim, tem um peru, vai estar escondido. O peru tá escondido na Quest.